Salve, salve, BZ! Tô aqui em um dos estúdios da Rede Século XXI em Valinhos e fala onde a gente tá, Fran, uma das diretoras dos programas aqui. Fala, Fran. É isso mesmo, você está num auditório da Rede Século XXI em Valinhos, estado de São Paulo, e nós estamos aqui, ó, vocês estão observando... Quantas pessoas cabem aqui? 1.500 pessoas. Na verdade, elas estão presentes, né, Fran? Estão presentes através dessas fotos, são fotos dos nossos sócios. Olha que show! Pessoas que ajudam a manter essa obra. Olha que show! Essa obra, que é uma obra de Deus, uma instituição católica, cristã, que conta com a ajuda de todos esses que estão aqui, tantos outros também, são famílias. Olha só, quanta gente linda, gente bonita. Pois é. Que estão participando dos nossos eventos através das fotos. Pois é, pessoal, enquanto uns estão chorando, diretoras como a Fran, tomando iniciativas, e o André, procurando trazer o que há de melhor nesse mundo. Bora! Bora brilhar, gente! E uma salva de palmas! Bora brilhar! É isso mesmo! E uma salva de palmas para esse pessoal! É isso aí, nós vamos sair dessa muito mais forte, pessoal. Acreditem! E aí, nós vamos sair dessa muito mais forte, pessoal! Obrigado.